Música Fala meus queridos do AgriClub, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, trazendo hoje mais um roche para vocês que é o Dinky da fumaceria, do meu amigo Kleber, beleza meus queridos? O roche Dinky é um roche feito 100% de alumínio ele tem um encaixinho, que acontece muito nos roches de alumínio com o encaixinho para o controlador de calor, eu estou usando o Calude beleza galera? Em relação ao desempenho desse garotinho, é o seguinte ele tem o tamanho bem reduzido, é só a cuba e um pedacinho para você conseguir encaixar no argile e isso faz com que ele esquente muito mais rápido então eu com o controlador de calor, 3 carvões cocobas e o Dinky eu consegui aquecer ele em média de 8 a 10 minutos, levando em consideração que a temperatura ambiente atualmente é de 12 a 13 graus aqui em Curitiba, está bastante frio pelo menos para mim, eu estou sentindo bastante frio e em relação ao fluxo dele, minha galerinha, meu pessoalzinho, meus garotinhos ele mantém o fluxo do seu argile, portanto não vai restringir o fluxo do argile de vocês ele tem um acabamento muito legal, ele tem a logo da fumaceria gravada a laser, é bem bonitinho bem polidinho, como todos os roches de alumínio também, ele tem uma facilidade extrema de você realizar a limpeza dele então ele limpa muito fácil, e a única coisa que eu não achei muito funcional dele é o fato de que para esticar o alumínio é complicadíssimo porque ele é curto então ele tem um pouco de espaço para você mover o alumínio porém, como ele foi desenvolvido para ser usado na maioria das vezes com o controlador de calor para quem tem controladores de calor, não vão ter problema algum principalmente os controladores que tem aquela bordinha embaixo como o Kalud, como o Finite Smoking, como a Halalud, como vários controladores de calor que a gente tem no mercado aí, que ele tem aquela bordinha, então ele encaixa perfeitamente você pode balançar seu argile, você pode fazer qualquer tipo de movimentação e o seu Kalud não vai cair do argile beleza meus queridos, em relação ao roche eu acho que é isso é uma review simples, eu gostei bastante do roche, recomendo a todos para quem gosta de roche de alumínio, é uma boa pedida, esquenta mais rápido para quem tem controlador de calor, para quem tem alumínio vai sofrer um pouco na hora de esticar mas a princípio é isso, recomendo para vocês é uma novidade aí por parte do Kleber da fumaceria, um grande abraço Kleber eu estou usando o meu setup Karimamum Black Cherif em homenagem ao Guilherme Paiva que me pediu para usar o Black Cherif então eu estou usando o Black Cherif, uma mangueira Star Rose prato Amazon Lotus dourado, uma Jumbo da marca Farida beleza pessoal, é isso, valeu, muito obrigado, falou, até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.